Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deijo Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis. Eu tenho uma vontade de falar Jurassic World, mas já mudou, não é mais. Bom, vamos ver aqui os personagens que a gente desbloqueou no nível anterior, nível bônus, o Sauron. Olha aí, já veio um Rukihai aqui. Nossa, olha o que o Sauron é poderoso, mandou o maluco lá pra casa do chapéu. Bom, se você quiser saber como desbloqueei o Sauron, vê o último vídeo aí, que é a fase bônus do Lego Senhor dos Anéis. Basta você concluir a fase bônus, juntar um milhão no bônus, que você consegue desbloquear o Sauron e também o Boca de Sauron, que é sinistro, hein. Esse boneco aqui é sinistro. Olha só, que coisa escrota. É que ele fica com essa espada na frente aí, mas ele tem uma... Olha que lixo, véi. Zoada essa porra aqui. É, dá medo. Vamos tirar aqui a espada dele. Ele não vai largar essa porra dessa espada. Mas tá bom, eu acho que ambos têm super força e eles conseguem interagir com aquelas alavancas laranjas, por isso que eles são tão especiais aí, os personagens que a gente tem que desbloquear logo no começo, né. Eu mostrei o Berserker e o Sauron e esse outro cara aqui, por causa disso. Agora, a partir de agora, a gente vai poder abrir várias paradas, né. O que a gente precisa mesmo é o Sauron, o Berserker, que é esse aqui, por causa da bomba, e o Aragorn que tem a espada. Bom, se bem que se você tiver o Sauron, você não precisa do Aragorn. Essa aqui é a real. Beleza? Sem falar do visual deles, né. Muito bacana. Ó, vou dar um... Vou tentar acertar o... Usar o boca do Sauron aqui. É, esse aqui não tem a super força do Sauron, não. O Sauron dá uma cacetada que o bicho sai voando, quer ver? Foge não, tio. Vem aqui. Ó lá. Esse é o Sauron. Beleza? Bom, repetindo, se você quiser saber como é que desbloqueia, dá uma olhada aí no vídeo anterior, a fase bônus do... Do Lego Senhor dos Anéis. É bem facinho, você só vai concluir a fase, né, juntar um milhão de dinheiros lá na fase bônus. E aí você já ganha esses dois personagens aí, beleza? O Sauron e o boca do Sauron. Valeu? Dei um boi pra vocês, hein, mano. Fiz dois personagens num vídeo só. Isso não vai se repetir, porque eu gosto de trazer cada parada detalhadamente. Olha que escroto esse bicho, velho. Eu tenho medo dessa porra. Deixa eu ficar com o Sauron aqui, que pelo menos usa... Né? Pelo menos usa um... Uma armadura aqui pra esconder a horrorosimbidade dele. Agora eu vou lá pra minha casa e ficar olhando ali com o meu Zóide Sauron. Bem de boa. Se você já é inscrito no canal do Deslatary, muito obrigado pelos comentários, pelos likes. Meu, de verdade mesmo, vocês são nota 10. Se você tá aqui pela primeira vez, dá uma olhada lá no Deslatary, o canal especializado em jogos LEGO. A gente tem quase 2 mil vídeos. O maior canal de conteúdo LEGO, pode ter certeza que você vai encontrar tudo nos menores detalhes lá no Deslatary. Firmeza? Vou ficando por aqui. Conquistei... Arrumei uma conquista ali, hein. Enfim. Peguei uma conquista ali e nem vi. Beleza, vou chegar. A gente volta daqui a pouco com mais LEGO Senhor dos Anéis. Tchau, tchau.